A partir do momento que a parada partiu por desrespeito, tem que ser cobrado. Isso serve pra todos, tem que ser cobrado. Aí se é não é ideia, se for não é ideia e o cara quiser é paz, aí é consequências. Mas, bora, tocar as ideias. Fala aí o que você tem pra falar. Ah, que papapá, não, não, tá errado. E aí, escuta o que quer, eu evoco uma promessa e tu vai trezar comigo, tem que saber como é. Escolha que eu sou com bosta, desenho, mas sempre gosta. Pra comer seu cu de costas, não espero nem resposta. E aí, escuta o que quer, eu evoco uma promessa e tu vai trezar comigo, tem que saber como é. Um puletãozinho, depois parto pra ciência, de herói caiu gafando e você nem tava na festa. Bom dia, sem brecha, sem escape, o tempo corre. Já que tá tendo plateia na cena, falei de um modo que vocês decore. Falou tem que fazer, o tempo vai dizer, nós é a pump, eu não preciso esclarecer. Uma pá de comédia, fazendo média, entrando em guerra, olha o flopado. Vê se não estressa, meu irmão nunca te vi, quem te chamou aqui, o papo é reto, não preciso traduzir. No dia que eu tiver morto, comemora, solta fogo, sente nojo, já me é pouco. Onde esse dia chega, cheio de incerteza, tô te flagrando, deixa. Meu tempo é curto pra me perder o besteira, recebido em qualquer parada, qualquer quebrada. Respeito alguns, tem outros não, aí é que, já tem inveja, baby. Cê tá ficando crazy, tá preocupado demais com isso, cê me entende. Tudo que quer, eu evoco uma promessa e tu vai trezar comigo, tem que saber como é. O puletãozinho, depois pato pra siesta, de erótica e o gatão, nem você nem tava na festa. O puletãozinho, depois pato pra siesta, de erótica e o gatão. O puletãozinho, depois pato pra siesta, de erótica e o gatão.